Ao ser simplificada, a expressão, essa expressão dada aí, é um número igual a quanto, né? Então, a gente tem que mexer nessa expressão, vai virar qual desses números aí. Então, a gente tem aqui, ó, vou chamar esse valor de y, tá? Vamos aqui chamar de y. Então, a gente tem aqui, ó, 11 mais raiz de 40, tudo isso aqui dentro da raiz, certo? Menos 11 menos raiz de 40. O que a gente pode fazer aqui, né? A gente pode, pra gente poder fugir aí das raízes, elevar esse número ao quadrado, tá? E aí, a gente vai ver o que vai acontecer, ó. Vamos pegar aqui, então, se eu elevo isso aqui ao quadrado e isso aqui ao quadrado, o que vai acontecer, né? A gente vai ter aqui y, vou chegar mais pra cá, a gente vai ter y ao quadrado, correto? Igual, e aqui a gente tem um produto notável, né? Que seria aqui, por exemplo, a menos b ao quadrado. Então, a gente vai ter o quadrado do primeiro, então o primeiro seria esse radical e o segundo seria esse, né? Então, o quadrado do primeiro, né? Ou seja, o a ao quadrado daria esse valor sem a raiz inicial. Então, sobraria somente o 11 mais raiz de 40, certo? Aqui, como é o quadrado da diferença, então é menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Então, eu vou pegar o primeiro radical e multiplicar pelo segundo. Quando a gente está fazendo multiplicações de radicais, radicais com o mesmo índice, a gente pode transformar essa multiplicação de radicais em uma multiplicação dentro de uma raiz só, tá? Então, isso aqui ficaria duas vezes, aí eu vou abrir um radical só e vou multiplicar o que tem dentro dessas duas raízes. Então, eu ficaria aqui com 11 mais raiz de 40 vezes o 11 menos o raiz de 40, entendeu? Então, eu trouxe para uma raiz só e peguei o que está dentro dessas raízes e multipliquei, tá? Então, duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado segundo. E da mesma forma, vai sobrar só o que está dentro do radical, tá? E agora começou a melhorar a minha vida, tá? Começou a melhorar a minha vida, por quê? Olha aqui, ó, o raiz de 40 eu posso cancelar com menos raiz de 40, né? Tem os mesmos valores com sinais trocados. O 11 mais 11, posso somar, né? Então, eu vou ficar aqui com o y ao quadrado igual a 22, né? 11 mais 11, menos duas vezes e dentro da raiz, o que aconteceu? Nota que aqui eu tenho outro produto notável, né? Tenho outro produto notável. Se você reparar, aqui eu tenho o produto notável a mais b, vezes a menos b, tá? E aí, isso aqui a gente pode trocar pelo a ao quadrado menos b ao quadrado. Pô, professor, eu não lembro dessa regra, né? Nesse caso, o que você poderia fazer? Distributivo. Então, seria pegar a vezes a, a vezes menos b, b vezes a e b vezes menos b. Você vai ver que vai dar a mesma coisa. Mas, se você lembrar dessa regra, é só aplicar que vem direto. Então, é o quadrado do primeiro, ou seja, do 11, né? Então, vai ficar 11 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. Então, vai ser o quadrado de raiz de 40, né? E o quadrado de raiz de 40 vai sobrar só o que está dentro da raiz, tá? Que aí vão ter o mesmo índice. E aí, não sobrou mais nada, né? Não sobrou mais nada. E o que a gente pode fazer para terminar, ó? Y ao quadrado igual a 22 menos 2 vezes 11 ao quadrado, é 11 vezes 11, que é 121, menos 40. Olha só que maravilha. Como é que ficou mais fácil? 121 menos 40 vai dar 81. E raiz quadrada de 81, a gente sabe que é 9. Então, aqui, na verdade, eu vou ficar com Y ao quadrado igual a 22 menos 2 vezes 9, que é 18. Então, Y ao quadrado igual a 4, tá? E agora, é o nosso problema aí, né? Se o Y ao quadrado é 4, isso está me dizendo que o Y ou ele é igual a 2 ou o Y é igual a menos 2. Só que ele não pode ser o negativo, tá? Por que ele não pode ser o negativo aí de uma forma bem simples de se ver? A gente tem aqui uma subtração, né? De duas raízes. Olhando aqui para o original, ó, a gente tem esse valor menos esse valor, tá? Nota que ali dentro, né, o que muda um do outro é só o sinal de mais e o sinal de menos, certo? Então, aqui, a gente consegue ver que o sinal, quando a gente soma, a gente vai ter um valor maior do que quando a gente subtrai. Então, essa parte aqui da frente, ele é um valor maior do que o segundo radical. Então, se eu pego um valor maior e retiro um valor menor, então eu tenho um valor positivo, certo? Se o segundo aqui fosse maior, aí seria um valor negativo. Então, aqui a gente vai eliminar o 2, né, o menos 2. Então, o resultado é Y igual a 2. E Y igual a 2 é aí o valor primo, letra A, de aritmética. E aí 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 E aí